Isto está no ar o homem que mordeu o cão e outras histórias com o Nuno Markle. Título deste episódio, escorregas de água, sim ou não? Bom, eu não sei qual é a vossa relação com escorregas aquáticos, mas tinha de vos dizer que em Waco, no Texas, abriu o mais longo do mundo. É grande como o raio que o parta. A descida demora 11 segundos. O que é muito, se vocês pensarem bem, se contarem 11 segundos, é muito a descirar um escorrega. E aquilo, no fim, revira para cima, o que significa que uma pessoa vem a descer para ali abaixo à bruta, atingindo a velocidade de 104 km hora. 104 km hora. Um ser humano a atingir a velocidade de 104 km hora. E, no fim, a pessoa é atirada pelo ar a uma altura de 4 metros e meio e cai toda torta num lago. Olha que giro. Muito giro. E diz a notícia que a descida pode ser feita com bicicleta BMX também. Que, entretanto, chega toda partidinha. Eu não sabendo da bicicleta, neste contexto acho que é indiferente. Não sabendo andar, acho que ainda é mais isso. Sim, sim. O resultado é basicamente o mesmo, que é uma possibilidade forte de eu partir o pescoço e depois gritar DOI-ME O PESCOÇO! Bom, eu tenho de vos falar da minha relação de amor-ódio com os corregas aquáticos. À partida, eu odeio qualquer coisa que me faça deslizar descontroladamente por uma calha abaixo até cair do chapão dentro de água. Odeio porque, na sua essência, é estúpido. É estúpido como um raio. Acho que está a ser filmado. Está a ser filmado. O Bruno ainda é do tempo em que a rádio não tinha imagem. Senhoras e senhores, ouve passarinho. Olha, mas se por acaso não somos muito parecidos nisto. Epa, eu detesto. Porquê que as pessoas se metem nessas coisas? Mas se eu não gostassem de amor-ódio, eu não gosto de ser amor-ódio porque eu contesto antes de estar lá, depois eu experimento e passo a amar. Não, eu vou assim a meio do curso e já estou arrependida e a pensar Tire-me daqui. Eu depois começo a gostar muito. Há uns anos, o que é que se passou? O Bruno está a empernar contigo. Está, mas já estou a oito anos. Nós temos uma relação muito próxima. Neste momento estamos dois sentados na mesma cadeira. Não sei como é ele conseguiu isto. Mas estamos os dois sentados. Há uns anos, eu filmei um anúncio num escorrega de um parque aquático. E no anúncio, eu tinha de fazer a barba com uma lâmina de barbear enquanto descia pelo escorrega abaixo a toda abrida. Eu acho que o vídeo ainda pode ser visto no YouTube. O escorrega era bem grande e como não podia deixar de ser, inicialmente eu estava angustiado ainda por cima. As filmagens começaram às sete da manhã e estavam por aí 15 graus. e acordar e ir direitinho para um escorrega de um parque aquático com 15 graus de temperatura às sete da manhã. É uma... Para as pessoas que não sabem o que é que está a acontecer, o Bruno Nogueira fez agora amor comigo. Foi. Até ao fim mesmo. Até ao fim. Ele agora está mais calmo. Olha, eu nunca tinha assistido a uma coisa desta. Nós somos artistas para tê-nos uma relação muito próxima. Mas isso me bagou ou não me bagou? Ah, mas agora assim... Não, não, ele faz daquela maneira em que faz só barulho e não dói. Ah, mas... O que é que ele dá a fazer agora? Que eu não estou a ver. Não, está só a sair. Ah, está a sair. Está a sair. Bom, mas tudo isto para dizer o quê? Eu fui filmar para um escorrega num parque aquático e as filmagens começavam às sete da manhã e estavam para aí 15 graus de temperatura. E eu não aconselho ir para um escorrega num parque aquático com 15 graus de temperatura às sete da manhã. Eu prefiro acordar e levar de imediato com uma chapada nas trombas de mão aberta, que foi o que o Bruno me esteve agora a fazer, do que descer num escorrega aquático às sete da manhã com 15 graus de temperatura. Só que o trabalho tem de ser feito e então eu fiz aquilo. Era uma rampa gigantesca com altos e baixos pelo meio terminava em Japão e estava um 15 graus de temperatura às sete da manhã. Ao fim do primeiro take meti a cabeça fora d'água e a primeira coisa que eu disse foi está feito, vamos embora. Infelizmente... Olha, sabem o que é que ele fez agora? É a aguinha para te refrescar. Não, não, ele estava a fazer sentir precisamente o que eu senti naquele dia. Isto é o que se chama emissão em 3D. O Bruno está-me a despejar uma garrafa d'água pelas costas abaixo. E eu estou a sentir a água, tal como naquele dia, com 15 graus de temperatura à sete da manhã. Eu estou a sentir a água... Mas e sabe bem ou não? Está calor? Sabe, porque está calor, sim. E ela tem uma salva aí. Mas o que se passa... Parece que alguma água foi para o arabinho, hein? Foi. Entrou-me aqui no chamado... É isso. É isso, é. Rego. Bom, fizemos 150 mil takes, o que significa que não fiz mais nada que não subir até ao topo do escorregue e mandar-me lá de cima desde as sete da manhã até cerca das duas da tarde. Entretanto, a temperatura subiu e houve a tal altura em que o ódio desapareceu e comecei a gostar daquilo. Depois do amor, passei à indiferença. Já estava tão anestesiado que já não sentia nada a descer aquilo. E perto das duas da tarde já estava na fase do ódio. E sempre que eu ouvi ao rei lhe dizer Outra vez! Eu tinha vontade de o matar, mas não o matei. Agora, a partir da disto, nós fizemos estas filmagens comigo a envergar uma fatiota prateada que era aluguz entre o Homem-Bal e a Sardinha. Ou seja, eu estava ridículo. Portanto, era o desgaste estar a fazer aquilo 150 mil vezes por um lado e por outro estar a fazer aquilo 150 mil vezes a sentir-me ridículo por estar a envergar um fato prateado aluguz entre o Homem-Bal e a Sardinha. Ai, o raça do fato! O dia de filmagem chegou ao fim. Voltámos para Lisboa e depois recebemos a informação. O cliente achou que está tudo muito giro. Só há uma coisa que não gostam. Que é a fatiota prateada aluguz entre o Homem-Bal e a Sardinha porque é ridícula. Ao que eu digo Então, mas hoje em dia com a tecnologia é possível apagarem do vídeo a fatiota, certo? E eles respondem Não, não é possível. Fica assim um silêncio tenso e eu quebro dizendo Então, isto pode significar vamos ter de filmar tudo outra vez, não é? E eles responderam Sábado que vem 7 da manhã no mesmo parque aquático. E fizemos tudo outra vez com 15 graus de temperatura mas dessa vez em fato de banho. O que levou depois disso o cliente a dizer se estava tudo muito giro só há uma coisa que não gostamos que é aquela fatiota branca leitosa que é ridícula. Ao que eu respondi Então, mas isso é o meu corpo. Ao que eles responderam Então fica assim. E ficou. E bem. E bem. Eu acho que ainda está no YouTube. Estou-me a sentir muito fresquinho. Bruno, muito obrigado. Estou-me a sentir muito fresquinho. Eu só quero o teu bem. É isto que eu tenho que aguentar. Já se negociaram sobre o top de Sex e Vidas 20? Não pá, estamos à tua espera. Não, infelizmente... Cristina Ferreira está destacadíssima com 34.21% de pessoas a dizer que gostavam. Sim. Há muitas com zero, não é? Há muitas com zero. Por exemplo a Jani Gabriel zero Marta Viveiros dos Viveiros Marta Sim tem zero e Sofia Ribeiro tem zero não se percebe. E no que toca aos homens? Está o Gonçalo Teixeira em primeiro este gato e o Nuno Gomes também este gatão. Tu nunca estiveste nesta lista? Eu acho que já estive uma vez nesta lista, sim. Ninguém zero deve ter ficado com zero. Não sei. Pronto, não há aqui mais ninguém assim que está aqui.